Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazio Ali News, cara. Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Rangel, pelo Ghost Punk, Vulgo, Samuel Elias, o Alan e o não é o Dreamer, cara. Quer indicar notícias, acessa o nosso Discord, vai lá, tem a aba Sugerir Notícias, você pode sugerir notícias lá para a gente, tá? Pode deixar sua opinião também se você achar interessante. E os membros do canal, os membros pagos a partir de R$2,00 aqui por mês, você já vê esses vídeos aqui com acesso antecipado, pode deixar teu like, pode deixar teu comentário lá, que depois quando eu liberar o vídeo no canal, as outras pessoas vão ver lá o seu comentário antes de todo mundo, tá? Internautas chineses recebem advertência para não criticarem a economia. Olha que interessante. Então se você criticar a economia dentro da China, você pode ir lá perder um pouco de créditos sociais. E para quem acompanha canais aí lá da China, sabe que a economia lá da China está em frangalhos e a economia da China que vai puxar muitas economias do mundo para baixo em 2024. Não vai ser apenas o desgoverno, mas vai ser o desgoverno do Lula, junto com a crise que vai vir em imobiliária da China, vai se formar a tempestade perfeita e nós vamos ter provavelmente uma desgraça econômica extremamente gigante. E eu fico pensando assim, porque eu falo para vocês, eu tenho medo de quando começarem a censurar canal de bolsonaristas ou de qualquer pessoas que são contra o Estado hoje, eu vejo que é só uma questão de tempo. Mas o meu medo é quando eles começarem a censurar até canais que falam sobre economia, um canal que explica o que é curva de Laffer, um canal que fala o que é juros compostos, um canal que explica matematicamente como não vale a pena fazer um financiamento ou algo do tipo. Quando eles começarem a botar esses canais no pente fino, aí me preocupa um tanto quanto mais, como eles já fazem na China comunista pra caralho, né? No primeiro mês do governo Milley, a Argentina volta a acumular dólar e o Bank of America já prevê superávit em 2024. Comentamos um pouco mais no Fazuel anterior, né? Nós já temos aqui uma previsão, então, na Argentina, com o governo liberando a economia e tudo mais, desinchando o Estado, prevê já um superávit pra 2024, enquanto no Brasil o ano mau começou e já tá garantido que pelo menos 50 bilhões nós vamos ter prejuízo, tá? Mas ano passado eles já conseguiram 240 bilhões de prejuízo. Eu acho que esse ano dá pra conseguir uns 300, 400 bilhões de prejuízo. Muito fácil, até porque não tem mais lei orçamentária nenhuma, né? O Lula faz o que ele quiser. Nós temos aqui... Pô, e aí, ô Gazeta do Povo? Qual é que era, irmão? Não vou assinar porra nenhuma, não. Brasil é pobre porque sempre foi governado por quem... Só pensa em si próprio, né? Foi isso? Porque só pensa em si, diz Lula, no seu terceiro mandato. Eu não quero, eu não quero! Eu não quero assinar, eu não vou assinar. Eu poderia colocar isso aqui num site, no 12 Feet Letter, né? Que quebra essa barreira, mas eu não vou fazer, tá? Mas o Lula tá falando, então, que o governo, né? O Brasil tá uma bosta porque nunca teve alguém que governasse, só pensava em si próprio. Mas ele tá no terceiro governo? Ele tá no terceiro mandato, cara. Quatro, oito. Já ficou oito anos. A Dilma ficou lá mais um, mais meio da Dilma, que era o fantoche do PT. Agora ele vai ficar mais um. Será que ele vai resolver todos os problemas do Brasil agora? Será que ele vai? Os problemas do Brasil, tenho certeza que ele não vai resolver. Mas vai resolver o problema da JBS, da JTF, das empreiteiras, dos políticos, do alto clero do funcionalismo público. E lá fora, né? O The Financial Times colocou aqui Lula's Playbook, né? Cara, o Brasil aposta no retorno do capitalismo de Estado, né? E isso aqui é uma bela de uma piada onde eles estão tirando sarro, onde o Brasil quer apostar no capitalismo do Estado. Onde o governo rouba a população, mais de 50% de tudo que a população produz. E aí eles fazem obras superfaturadas, pontes em locais inconvenientes, obras que ninguém pediu. E isso eles acham que é estimular a economia. Isso não estimula a economia, isso estimula a economia pros amigos deles, né? Mas é isso que o Brasil está apontando e o pessoal já está tirando sarro lá fora, né? Justiça no trabalho aprova aumento automático para juízes. A votação durou cerca de dois minutos. Imagina você ligar... Alô? Eu vou ligar pra minha esposa. Alô, amor? Oi, amor, tudo bem? Vamos aumentar meu salário? E ela... Vamos, vamos aumentar o seu salário sim. Ah, então tá. Ok, obrigado. Ah, de nada. Beijo, te amo. Ah, ok. Beijo. É assim que funciona o alto clero do funcionalismo público no Brasil. Eles votam pra aumentar o salário deles. E será que o aumento de salário deles foi de 5% como foi a inflação? Ou será que o aumento deles foi acima de 5% porque a inflação foi muito mais que 5%? Vou deixar em aberto, pesquisem aí, comentem aqui embaixo qual que foi o aumento. El Salvador se tornou mais safer, né? Mais seguro do que os Estados Unidos de 2023. Nós tínhamos aqui os homicídios a cada 100 mil pessoas, que é onde eles calculam isso, né? A cada 100 mil pessoas, né? Tava lá em cima, né? Tinha quase 100... Tinha um pouco mais de 100 homicídios pra cada 100 mil pessoas. E agora eles têm menos homicídios do que os Estados Unidos, cara. Se tornou um dos países mais seguros do mundo porque o Bukele pegou lá em El Salvador e prendeu todo mundo que era vinculado a qualquer tipo de gangue, cara. Dando 20, 30 anos de cadeia pra essa galera. E o pessoal falou, não, mas ele é muito radical, mas ele é muito radical. Mas se tinha mais de 100 homicídios ali e agora é mais seguro que os Estados Unidos. Esse radicalismo fez bem ou fez mal para o país? E esse é o meu grande medo, o meu grande receio pro Brasil, é que nós temos que apelar pra vir um cara muito mais radical do que o Bolsonaro, que falava palavras que machucava a parede uterina de alguma pessoa, de algumas pessoas, e colocar um cara muito mais radical que ele na presidência, um cara que vai botar esse radicalismo em prática. Eu não sou muito fã dessa parada de radicalismo, seja um radical de esquerda ou seja um radical de direita. Eu acho que em ambos os extremos só tem imbecis, mas que resolveu o problema dos homicídios em El Salvador, isso resolveu. E nós temos aqui uma das pessoas em que eu não vou citar o nome, né, falando que a extrema direita é suja, viu e canalha e desumana, né? Protejam o padre Júlio Lancelotti, né? E aqui o outro exclusivo, vídeo em que o padre Júlio Lancelotti descasca a banana para um menor de idade, é verdadeiro, confirma a perícia. E aí nós temos aqui o Lula, né, em 2021, com o padre Júlio Lancelotti, um exemplo de solidariedade. Disse para ele preparar a bengala porque temos muita luta pela frente. Que bengala que o Lula tá falando aqui, irmão? Estou disposto a viajar o país para levantar a cabeça do nosso povo e dizer que esse país é nosso, se esse país não é país do ódio. Olha que interessante, né? A gente viu as ligações aí, não quero acusar ninguém de nada, né? Mas, né, mas às vezes parece que, né, minha mãe falava uma coisa pra mim, hoje ela não fala mais porque eu já aprendi isso há muitas décadas, minha mãe falava uma parada pra mim que me marcou muito, desde muito pequeno. Que é filho da puta, anda com filho da puta, caralho! Porra! Minha mãe não falava filho da puta, mas minha mãe me falava assim, ó, gente ruim anda com gente ruim, esse guri não é gente boa, não anda com ele mais, entendeu? Minha mãe falava isso, eu aprendi quando era criança, aprendi quando era muito pequenininho. Tem gente que parece que não aprendeu. E o Rangel compartilhou aqui, cara, essas imagens lindas e maravilhosas da nossa democracia pujante. Ó, ovo, olha, 30 ovos por 25 pila, olha só, 30 ovos por 25 pila, tá bom, hein? É sabor picanha esse ovo. E aí nós temos aqui a banana prata, banana prata tá R$12,98, eu ia ter colocado 13 pila. Se eu fosse o dono do mercado, eu teria colocado R$13, ia ser maravilhoso. R$12,98, o preço de uma banana prata, irmão! Caralho! Próxima vez que eu for no mercado eu vou tirar os preços pra vocês e mostrar aqui no Rio Grande do Sul também, tá? Eu venho numa live e comento pra vocês. R$13,98, abacate, abacate, avocado, olha os papos, irmão. 30 conto o quilo, tangerina, R$24,00 o quilo, irmão. Cês tão de brinqueixa, hein, cara? Cês tão de brinqueixa, como é que eu vou fazer minha, minha, a minha, como é que é a minha torradinha com o abacate? Minha torradinha com o abacate gourmet. Caraca, e aí nós temos a picanha carolina, R$90,00 o quilo. Cara, essa picanha é o mesmo preço daqui, cara. É R$80,00 pra cima. Isso aqui, mas isso aqui é o contraste, né? O Probe vai comer picanha, o Probe vai comer picanha, como, irmão? Sem o Auxílio Brasil, sem o Vale Alimentação, sem nada disso aí, com todos os benefícios da CLT, acho que o Probe não vai comer picanha, o Probe vai comer uma abóbora, abóbora assada, abóbora frita, abóbora refogada, não é mesmo? Faça o L, bando de filho da puta. Até o próximo vídeo, grande abraço, valeu e tchau, tchau.